Essa é a porta dourada que nós visitamos lá do Monte das Oliveiras. Foi fechada, faz umas semanas. Falta pouco tempo, Jesus está voltando, aqui é aberto. A porta dourada é do lado de dentro. Ela está do lado de dentro. Jesus entrou por aqui. Ele entrou por aqui na entrada triunfal de Jerusalém. Vamos explicar para todos. Vamos tentar aqui, que a gente está chegando. Vamos tentar aqui no pastoral. Pessoalzinho aqui. Nove, nove, nove. Os pincolos são escadas. Nova Jerusalém batizada. Aí eu sigo três fotos. Quer ver três? Já chegou? Já estava gravando. Tchau. 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 Tchau.